Eu vou falar para você sobre a atividade chamada tarefa. Como já sabemos, uma atividade no Moodle permite a interação do usuário com o Moodle. Também, nesse caso, ele permite a atribuição de notas ou conceitos. Esta é uma atividade das mais usadas no Moodle. E eu acredito que seja por um motivo bem fácil de entender. Esta é uma atividade de fácil entendimento por parte do aluno. Ela permite o envio de arquivos ou a escrita de um texto online. Ou até a gravação de voz. Os alunos estão acostumados a fazer esses dois tipos de envio de arquivos ou de texto online. Por exemplo, quando eles escrevem um e-mail. E essa atividade tarefa é muito parecida com esse tipo de tarefa que eles fazem. É uma atividade muito versátil. Para a gente que é professor, dependendo de qual o objetivo pedagógico que a gente tem, a gente pode configurar a tarefa para atingir esses nossos objetivos. E pode ser desde o simples lançamento de uma nota, de uma avaliação offline, uma atividade como uma prova no papel. Você vai ali e simplesmente cria uma tarefa para lançar a nota dessa prova. Ou o acompanhamento da escrita do TCC de um aluno. Onde o aluno toda vez vai enviar atividades para enviar os arquivos da escrita do TCC dele. Que ele está fazendo offline e vai ficar enviando aqueles arquivos ali. Bom, agora nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês quais são as principais configurações que a gente deve nos ater, né? E nos alguns outros vídeos, talvez mais um vídeo, eu vou mostrar alguns desses tipos de configurações para a gente atingir alguns determinados objetivos específicos. Vou gravar dois vídeos. Vou gravar um vídeo também mostrando alguns cuidados que a gente tem, principalmente na hora de fazer a correção da atividade. Algumas coisinhas que, se a gente esquece de marcar, a gente acaba perdendo, não permitindo, por exemplo, que o usuário envie uma nova versão daquela atividade. Bom, vou aqui então para o espaço, né? Aquele espaço do professor que eu uso para fazer os testes. E vamos incluir então uma tarefa. Lembrando que a gente precisa estar no modo edição, então ativei o modo edição. Vou incluir aqui uma atividade ou recurso e selecionar, portanto, a tarefa. Bom, na tarefa é obrigatório nós darmos um nome a ela e aqui eu vou colocar apenas entrega de trabalho final. Posso colocar uma descrição. Vou lá no nosso curso, pegar uma descrição aqui da atividade, só para aparecer aqui. E lembrar que a gente pode sempre marcar aqui, exibir a descrição na página do curso. A gente pode, ao mesmo tempo, incluir um arquivo. Então, por exemplo, poderia ser isso aqui a entrega de uma lista de exercícios. E aí nós não precisamos colocar essa lista de exercícios lá fora, né? Poderia ser também, mas pode aparecer aqui. Você incluir aqui um arquivo como uma lista de exercícios. Vamos ver se eu tenho algum arquivo aqui. Um arquivo, ó, tutorial. Vou botar aqui, gabarito da avaliação. Vamos supor que essa fosse a lista de exercícios. Então, já incluí aqui a lista de exercícios para o aluno. Então, quando ele abrir a tarefa, ele vai ver a descrição e o arquivo que é a lista de exercícios. Lembrando, né, a gente já fez isso, vocês já entregaram várias tarefas nesse curso. Lembrando que essa descrição aqui, ela tem que ser muito bem elaborada. Mesmo a gente com experiência na criação desse tipo de tarefa, a gente comete alguns erros, né? E isso foi o que aconteceu nesse nosso curso, né? Faltou dizer ali... Por exemplo, esse aqui era um erro que tinha. Enviar para avaliação, né? Enviar tarefa em definitivo. É assim que aparece lá para o aluno. Aí, alguns perceberam isso e não sabiam se era para enviar mesmo em definitivo. Bom, quais são as principais configurações aqui que a gente deve se ater? A disponibilidade, são essas três datas aqui, tá? O tipo de envio, o tipo de feedback e configurações de envio e a nota. Então, temos aqui, ó, uma, duas, três, quatro, cinco configurações que são importantíssimas para a gente. A primeira delas é permitir envios a partir de... Então, a tarefa só vai abrir a partir dessa data, uma data aqui de 1º de junho até 8 de junho. Lembrando que esse zero hora é o início, mas quando você vai entregar, lembrar de colocar aqui, ó, porque senão isso aqui é o primeiro minuto, né, de zero hora, significa o primeiro minuto do dia. E essa data limite. Essa data limite é importante, ó, prestem atenção. Data limite significa o aluno vai poder enviar alguma atividade, certo? Até essa data. Ah, tá, Vinícius, mas isso não é a data da entrega? Não. A data limite, ela também vale se você reabrir o envio dessa tarefa. O que é reabrir o envio da tarefa? Bom, você pede para o aluno enviar essa lista de exercícios. E aí o aluno envia a lista de exercícios, na correção você vê que está faltando uma questão, ou que o arquivo veio corrompido. Aí você fala, bom, você poderia me reenviar a sua tarefa? Ou, ah, essa tarefa é uma tarefa que ele precisa atingir 70%, então você vai dar a oportunidade dele de enviar de novo. Então você quer reabrir o envio da tarefa para ele. Se essa data limite tiver marcada, mesmo que você reabra para ele enviar uma nova, um novo arquivo, um novo texto, o aluno não vai conseguir. Então, supondo que eu coloque aqui, dia 10 de junho, vamos supor que eu coloquei aqui dia 10 de junho, e eu reabri para o envio do aluno. Mas isso já era dia 12 de junho. Então, mesmo que o aluno queira reenviar e que você tenha pedido para ele reenviar, ele não vai conseguir. Não vai aparecer o botãozinho para ele de reenvio. Ok? Então, isso aqui é uma configuração que nós precisamos estar atentos. se não marcarmos nada, o aluno pode enviar quando quiser, desde o início até o final do curso. E os tipos de envio? Como eu falei para vocês, os alunos podem fazer uma gravação de áudio, podem enviar um arquivo, ou podem enviar um texto, ou fazer os três juntos, ou um de cada. Eu vou mostrar para vocês aqui o texto online e o envio de arquivos, por isso simplesmente, porque são os mais utilizados no mundo. E quando você marca o envio de arquivos, ele libera essas duas opções, que é a quantidade de arquivos que o aluno pode enviar. Ok? Vou botar dois, o limite aqui, o máximo para a gente é de 100 megas. Não temos como aumentar. Acho que no Google presencial isso aumenta para 1 giga, se eu não me engano. E aqui, você pode também habilitar o limitador de palavras. Essa opção aqui só é liberada quando a gente tem lá o texto online marcado. Então, eu vou botar aqui, 200 palavras, para a gente ver como é que aparece. Feedback. O que é o feedback? Na hora de você dar uma nota, você pode retornar para o aluno esse feedback para ele. E aí, são três tipos, que é o comentário, um texto online, um arquivo, então, você vai enviar um arquivo para o aluno ou enviar uma planilha de notas offline. faz as notas num processador de planilha, e envia essas notas com um nomezinho igualzinho como aparece no Moodle para ele, que o Moodle interpreta e sabe que aquela nota é referente ao determinado aluno. Então, você pode também enviar uma planilha de notas. Se você marca comentários de feedback, aparece o comentários na linha. O que é comentários na linha? Se o aluno marcou aqui, escreveu um texto online, na hora de você dar o feedback, esse texto vai aparecer na caixa de texto abaixo, uma caixinha de texto igual a essa aqui, já com o que o aluno escreveu. Você não precisa ficar copiando e colando e fazendo os comentários aonde o aluno escreveu. Então, vou também deixar marcado isso aqui para a gente ver. Configurações do envio. Essa aqui é uma parte também muito importante. muito importante. No próximo vídeo eu vou falar de alguns tipos para atingir alguns objetivos pedagógicos, mas essas marcações aqui, essas configurações são muito importantes. Quando você marca aqui, exigir que os estudantes cliquem no botão enviar, significa que o aluno vai ter que enviar a tarefa ou o texto ou o arquivo e depois clicar no botão enviar tarefa em definitivo. se esse botão tiver marcado. Se esse botão não tiver marcado, o aluno não precisa enviar a tarefa. É como se ele todo momento pudesse lá incluir um arquivo ou incluir um texto até o prazo final se tiver estipulado. Tá? Então, esse aqui é um típico caso de não colocar isso aqui quando você quer que o seu aluno se acompanhar seu aluno no TCC ou você quer acompanhar o seu aluno no estágio quando os teus alunos precisam fazer relatórios do estágio supervisionado, por exemplo. Então, você vai lá e o aluno fica enviando um arquivo, fica enviando o mesmo arquivo. Tá? Depois falaremos sobre ele. exigir aceito declaração de plágio, então aparece uma opção lá para o aluno marcar e falar que, olha, eu que fiz esse trabalho, isso não é plagiado. Tá? E abrir, abrir, reabrir o envio, né? A gente já botou as datas, a gente pode botar uma nota ou não. E as tentativas de reaberto significa nunca, não vai reabrir nunca, você pode abrir manualmente, eu normalmente marco manualmente, porque se eu precisar que um aluno reenvie uma atividade, eu posso ir lá e marcar para ele reenviar, se eu marcar como nunca, não aparece essa opção para mim. Então, se for só um envio de um arquivo, ah, só uma lista de exercícios que o aluno vai enviar e ao final do curso eu corrijo, aí você não marca manualmente, não vai pedir para ele reenviar, porque o prazo foi dado e você não quer que ele tenha oportunidade de reenviar. Ou automaticamente até que passe, ou automaticamente até que passe, você automaticamente tem que dar uma nota, atribuir uma nota para ele, tá certo? Então, manualmente, limitado, se você quiser mais de uma ou duas vezes, tá? Nota, a gente pode ter em escala ou em pontuação, né? Pontuação, vou manter aqui o 10, método de avaliação, e aí tem três tipos de avaliação, que é o método simples, que você atribui uma nota, o guia de avaliação, onde você tem algumas diretrizes para fazer a avaliação da tarefa, ou a rubrica, onde você cria rubricas e você vai marcando numa escala de Likert, dizendo se foi atingido de 0, 1, 2, 3, 4, 5, tá? Então, isso aqui você configura depois de salvar e editar, de salvar a tarefa, tá? Vou manter o método de avaliação simples, esses outros tipos a gente fala em uma outra vídeo. A nota para aprovação, nota da UF para aprovação é 6, vamos dizer que isso seja uma prova que eu vou fazer, então vamos colocar 6, posso fazer avaliação anônima, sim ou não, usar fluxo de avaliação é um outro tipo de possibilidade, uma outra possibilidade, isso aqui a gente tem que conhecer bem o Moodle para fazer esse tipo de avaliação e usar alocação quando a gente marca usar fluxo, então a gente diz se vai ser alocado para avaliadores ou não. Bom, é isso. ao salvar a sua tarefa ela vai aparecer desse jeito com a descrição aqui, aquele arquivo que eu coloquei poderia ter mais de um aqui e aqui um sumário dessa avaliação qual é o prazo, quanto tempo falta e se você clicar aqui vão aparecer todos os estudantes do seu curso em que você vai avaliar como esse é um espaço de teste eu não tenho nenhum estudante no curso então não temos nenhuma avaliação para ser feita. No próximo vídeo eu mostrarei para vocês como alguns tipos bem específicos de tarefas e quais configurações que precisamos fazer para atingir esse tipo específico. eu vou me colocar aqui como estudante mudar meu papel para estudante para vocês verem como que aparece para o aluno para o aluno aparece desse jeito o status do envio dele e o botão de adicionar a tarefa então como eu marquei lá o do plágio aparece isso aqui é obrigatório eu marcar que eu não fiz plágio o envio de arquivo também para eu poder enviar um arquivo ou se eu quiser digitar um texto ok é bom é isso pessoal vocês podem ver que aqui aparece arquivo 100 megas e máximo dois arquivos como eu marquei quando a gente inclui incluir um texto para o envio da tarefa aí eu salvo mudanças aparece para mim já enviado para avaliação exatamente porque eu não pedi que o aluno clicasse no botão enviar em definitivo isso significa que toda vez que ele faz esse envio ele pode voltar aqui editar e enviar sempre que quiser tá certo bom vou retornar para o meu papel e vou editar configurações de novo eu lembrei de um detalhezinho aqui que é o detalhe das notificações opção padrão notificar estudante isso aqui quando você faz a correção então vai a correção para o aluno aparece um botãozinho notificar avaliadores sobre submissões atrasadas então se alguém enviou em atraso a tarefa e você permitiu isso só é possível se tiver essa data de entrega aqui marcada notificação notificar avaliador a respeito de novos envios então toda vez que um aluno teu envio uma tarefa você é notificado por e-mail que a tarefa foi enviada também é uma opção caso você queira por exemplo acompanhar o envio do TCC do teu aluno toda vez que ele enviar atualizar aquela tarefa vai chegar um e-mail para você dizendo que ele enviou e-mail Legenda por Sônia Ruberti